E hoje a gente tem uma participação especial dele, mostra ai Ele é muito lindo também, cantando muito, viu, tá de parabéns Como é que você gostou? Como é que você gostou? Ele é a razão, tá de parabéns Veio Só ia gostar a nossa Tanto é que fica bem grosso em casa Um grande futuro aqui nesta tarde Para um sucesso Aparece lá, se Deus quiser Vamos lá, vamos lá Vai estar explodindo ai toda a sua Mestras e flores E aí